Eu vou cantar um hino aqui, vou cantar pra louvar a Deus. Um hino, você sabe quem pediu, meu irmão? Quem pediu foi Jacó. É mesmo? Né, dos dias que Jacó tá pedindo pra cantar um hino, louvor a Deus pra ele, que tá dizendo. Eu vou cantar um hino pra ele. Eu vou cantar um hino pra ele. Você me ajuda, meu irmão? Com certeza. Ô, meu irmão, eu tiro e você me acompanha. Ou você tira e eu acompanha. Pode tirar, meu irmão. Vou tirar agora. Um dia Jesus passava em Samaria Ia caminhando para Jerusalém Passou na Galileia e também em Jericó Salvou a Samaritana lá no Poço de Jacó Jesus está passando aqui neste lugar Confia em Jesus que a vitória vai chegar Confiando em Jesus que ele vai te libertar Jesus é o mesmo ontem Também o mesmo hoje Ele salva e batiza e cura toda a enfermidade Vem para Jesus para ter felicidade Jesus está passando aqui neste lugar Confia em Jesus que a vitória vai chegar Confia em Jesus que ele vai te libertar Impossível, Jacó, não vê assim Que nós estamos cantando para ele Cantando louvor a Deus Para ele que ele pediu Impossível, ele não está ouvindo Se ele não estiver ouvindo Ele vai ouvir, meu irmão Você pediu Ele vai ouvir Ele pediu, eu tenho fé Ele vai vir, eu tenho fé